Vá apagrecer A mente evoluir Crescer também é viver Pra como é bom progredir Busque os sonhos Leve sempre Em seu peito A energia positiva Que já te deu Felicidade é para buscar Não espere alguém lhe premiar Vá buscar Felicidade é um bem-estar Abraça a vida com você E vá Vá buscar Vá amadurecer A mente evoluir Crescer também é viver Verá como é bom progredir Pois sempre que estiver pensando em parar Acenda pois já te fez vencedor Positiva vibração sempre estará em ti Levante solitário não estará Valoriza aqueles que estendem a mão E de coração sem desejar Algo em troca Busque os sonhos Leve sempre Leve sempre Em seu peito Energia positiva Que já te deu Felicidade é para buscar Não espere alguém lhe premiar Vá buscar Felicidade é para buscar Felicidade é um bem-estar Não espere alguém lhe Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma